Uma dupla de brasileiros vai tirar o selinho da mais nova equipe da Fórmula 1, a Forte Corsi. O experiente Roberto Moreno acaba de ser escalado para desenvolver o carro, ou melhor, o brinquedo do filho do dono. Manhã de chuva no Estoril, em Portugal, o piloto brasileiro Pedro Paulo Diniz se prepara para realizar um sonho. No caminho do autódromo, ao lado da namorada, Pedro Paulo já consegue imaginar como serão as próximas cenas desse dia especial. Dentro de algumas horas, ele estará pilotando pela primeira vez um Fórmula 1, junto com todas as feras do meio concebido para transformar tecnologia e coragem em velocidade. A mais nova aventura brasileira na Fórmula 1 nasceu na Itália, mais precisamente na região do Piemonte, onde está a sede da Forte Corsi, tradicional equipe italiana da Fórmula 3000, que tem 20 anos de existência e muitos nomes famosos em sua história. Pedro Paulo quer ser um deles. Ele vem pilotando os carros da Forte Corsi nos últimos dois anos. No início do ano passado, piloto e equipe decidiram dar o salto recesivo, o salto para a Fórmula 1. O carro foi projetado há oito meses. É o resultado de uma sociedade ítalo-brasileira, que tem o apoio do pai de Pedro Paulo, um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. O meu pai é o Abílio Diniz, é o vice-presidente executivo do Grupo Pão de Açúcar. O projeto foi viabilizado por um italiano que foi criado em São Paulo e por isso se considera brasileiro. Carlo Gancia foi assessor de Emerson Fittipaldi, empresário de Nelson Piquet e agora é dono de 50% da Forte Corsi. A outra metade continua sendo do criador da equipe, o ex-quitandeiro italiano Guido Forte. Nada é barato na terra onde quase sempre quem gasta mais, anda mais. O projeto, por exemplo, custa o equivalente a um milhão e meio de reais, entre desenhos e desenvolvimento. Já os motores saem por cerca de seis milhões de reais por ano. O orçamento para este ano é de 17 milhões de dólares. Não foram poucas as dificuldades, mas o carro saiu. Bom, o carro é mais gordinho porque ele foi... nós não tínhamos parâmetros sobre os quais começar a fazer o carro. Então nós partimos por cálculos matemáticos estruturais que nos levaram a fazer uma conta de chegar. Os outros não, pegaram o carro, quebraram o carro no crash test e foram aumentando até o carro ficar bom. No nosso caso nós não podíamos, porque não tínhamos o carro do ano antes. A primeira batalha da equipe era provar que o gordinho amarelo é também uma máquina segura. Para isso era preciso passar pelo crash test, o rigoroso exame da FIA destinado a medir a capacidade do carro de absorver e amortecer os eventuais choques. A prensa simula forças brutais. 20 toneladas ou impactos a mais de 200 quilômetros por hora. O bico arrebenta, mas o monocoque, a cápsula do piloto, fica intacto. O forte Corse está aprovado. Já pode ir para a pista. Pedro Paulo Diniz sonhava com esse momento desde 1987, quando tinha 17 anos e começava no Cade. Agora, aos 24 anos, ele pode dizer, finalmente, que é um piloto de Fórmula 1. O objetivo das primeiras voltas é sentir o carro, perceber como funciona um Fórmula 1. Alguns segundos ainda os separam das equipes mais avançadas. Nas paradas, Pedro Paulo tenta melhorar o carro e também responde a perguntas inevitáveis, sem perder a calma. Pedro, para parte da imprensa internacional, você ainda não estaria inteiramente preparado, inteiramente pronto para já estar na Fórmula 1. Como é que você responde a esse tipo de crítica? Eu acho que, realmente, eu não tive nenhum resultado excepcional até hoje ainda no automobilismo. Mas eu acho que a experiência que eu tenho é já bastante grande. E eu tive essa oportunidade de estar aqui, numa equipe nova, numa equipe que está começando, que está sendo muito bem feita. E eu acho que essa oportunidade eu não poderia deixar de aproveitar de jeito nenhum. Pedro Paulo Diniz e a forte Corse têm um longo caminho pela frente. E como eu lutei muito para chegar aqui onde eu estou, eu vou continuar lutando muito para poder crescer dentro da Fórmula 1 e mostrar que realmente tenho talento. Com o amor, ele já mostrou o que tem. Mas eu acho que continua sendo... Ayrton costumava fazer isso comigo. 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 Obrigado.